o rio está lá, eu desliguei ele para desocupar a tomada para esse aqui bom dia senhores, sou o amigo Roberto Bin Laden, aqui mais uma vez tem um dia que eu não boto vídeo, acho que dois, não sei hoje eu vou fazer um outro vídeo de um ventilador por que? porque eu tenho muitos vídeos sobre ventiladores, destravando ventiladores, mas quanto mais vídeos a gente coloca, mais parece que surgem dúvidas então é, vou fazer mais um vídeo sobre ventilador para ocupar um espaço porque eu estou há dois dias sem fazer vídeo, vou fazer ali no show mesmo o ventiladorzinho está aqui, está travado, é um ventilador que eu fui fazer um serviço aí no local e vi ele jogado lá num canto lá e eu perguntei se não queria consertar o cara leva para você, aí eu cheguei tudo, se está travado, derrumei agora não vou fazer em cima da mesa, por que aqui em cima da mesa, para vocês verem tem umas tvs aqui que estão abertas, umas tvs de LCD, essa aqui eu poderia até tirar por que ela está, está a ser um LCD, o LCD dela está num outro lugar ali essa aqui eu não posso tirar por que ela está destravada já é só levantar aqui que ela solta, aí o LCD vai ficar em cima da mesa vou ter que tirar isso aqui tudo, aí por essa razão isso aqui é uma televisão é Samsung, e essa aqui é uma televisão Panasonic, aquela que eu até postei um vídeo que eu estava fazendo um testador de LEDs para reparar ela, mas aqui como eu sou o único electricista na área, aí eu estou fazendo alguma coisa aqui, aí de repente alguém chama e eu tenho que largar tudo aqui sair correndo para atender uma ocorrência, muitas fazendas por aí com problemas, aí acaba que alguma coisa vai ficando aqui em cima da mesa principalmente quando é meu, aí vai ficando por aqui mesmo, então nós vamos para o nosso ventilador e você já vá deixando seu likezinho e já vá se inscrevendo no nosso canal, viu muito bem galera, está aqui o nosso ventilador, velocidade 1, para tentar desse jeito aí seja novo ou seja velho, isso aqui é um ventilador velho, já tem até uma cebradura por aqui ele pode apresentar esse tipo de defeito e o conceito vai ser sempre o mesmo colocar aqui para velocidade média, velocidade máxima, que o vento é um ventilador o ventilador, o ventilador é mundial, a velocidade máxima dele é número 1 você vai rodar com a mão até que, isso aqui está tão travado que nem com a mão não vai então aqui nós vamos fazer o seguinte, é primeiro nós vamos ver se o travamento dele está somente na na primeiro vamos ver se o travamento dele está somente na bucha dianteira quando você abrir o ventilador aqui assim você tenha cuidado ao pegar nesse eixo aqui que ele pode estar vazando corrente, viu se você não estiver bem isolado você pode derrubar um choque eu falo isso por experiência própria vocês podem ver que ele está girando devagarinho, deixa eu colocar ele para cá vamos botar um pouco de desengripante para ver se ele solta no mais, ele não deve funcionar só com desengripante não, viu vamos ver se ele começa vamos dar uma ajudazinha aqui ajuda aqui para ver se o desengripante entra nas narinas dele agora o bicho está travado que até com a mão aqui é difícil de rodar só que muitas vezes somente sujeira que entrou na bucha bom, aí ele está meio difícil de de nós é aí está meio difícil de nós destravarmos ele por aqui porque parece-me que ele também está travado lá na ele deve estar travado também na bucha traseira geralmente quando o ventilador fica desse jeito ele não tem problema de bucha quando ele tem problema de bucha, a bucha está afogada na hora que você bota óleo ele já começa a girar, viu quando ele está travadão assim não é problema de bucha é sujeira na bucha então nós vamos fazer o que? já que nós não conseguimos destravar ele aí nós vamos abrir esse ventilador aqui para a gente fazer a limpeza nas buchas então segue aí com a gente aí observa que ele ainda está naquele giros invagaroso deixa eu ir trocando velocidade aqui para ver velocidade mínimo desliguei velocidade mínimo média máxima e nada e pesado e isso é pesado viu não é pesadão mesmo desliguei aqui ó ó o peso isso aqui isso aqui ó com ele desligado era para você rodar ele aqui ele está bem levezinho é então vamos abrir o bicho puxando essas bichinhas aqui para baixo aqui ó para fora com o auxílio de uma faquinha é Alberto faquinha não é ferramenta de eletricismo mas eu sou cearense cearense gosta de uma faca essa faca aqui ela ó uma faquinha dessa já me acompanha desde que eu era menino pequeno lá em Barbacena ó uma coisa que eu sempre digo para desmistificar para desmistificar alguma coisa que as pessoas sempre tem em mente que para abrir um ventilador tem que tirar isso aqui ó ó não precisa ninguém me pergunte como é que tira isso aqui porque tem gente que faz vídeo no YouTube somente ensinando a tirar isso aqui ó um vídeo de 10 minutos ensinando somente como é que você arranca isso aqui fora para que a pessoa quer tirar isso aqui fora? para tirar essa capa não precisa pergunte como é que tira a capa aí o cara vai dizer ó você tira aqui e depois você faz assim ó ó se você me perguntar isso eu vou te explicar desse jeito aqui ó entendeu? eu não vou te ensinar a tirar isso aqui porque não precisa nem para tirar e nem para repor entendeu? para repor ó passou para tirar passou também bom como eu não conhecia esse motor eu já estou vendo que ele tem aqui um monte de um monte de capacitores aqui ó isso aqui é um motor que eu estou conhecendo pela primeira vez como eu falei é um motor que eu achei ele tem esse monte de capacitor aqui isso aqui é uma outra coisa que nós já vamos trabalhar mas para o nosso caso aqui é as buchas nós vamos desmontar o aparelho para fazer uma limpeza nas buchas o que eu acho fantástico nos meus vídeos é claro que eu tenho que achar meus vídeos fantásticos né que as pessoas dizem que são é porque vocês tem a surpresa junto comigo qualquer um outro canal ia abrir esse ventilador aqui quando eu visse isso aqui ia ia abordar o vídeo não ia fazer mais ou então ia começar a colocar a culpa num em alguém que mexer ou falar no Zé País alguma coisa que essa turma aí eles gostam tem camarada que não sabe de nada mas qualquer uma gambiarzinha dessa que ele veio aqui começa a atacar o pau nos outros é mas meus vídeos não meus vídeos a gente abre o aparelho acha o que achar a gente segue o vídeo para frente e e vamos dar solução a uma coisa aqui tem até uma emenda aqui em baixo aqui ó que eu não tinha visto também ó uma emendazinha aqui se passou aqui eu vou ter que tirar uma parte deles fora aqui porque eu vou ter que passar com essa com essa deixa eu tirar aqui da tomada que eu desliguei na chave e deixei a tomada ligada é para poder a gente passar com ele por ali basta a gente tirar basta a gente tirar um que o outro passa só porque esse esse montão aqui estava causando embaraço aqui como tinha dois capacitores de repente a gente vai ter que que colocar um outro capacitor nele então aqui o capacitor de 1.5 microfarads esse capacitor aqui ele passou uns 4 está aqui com 3.5 vamos ver aí vamos primeiro destravar isso aqui pronto retirei todos os parafusos eu retirei em off porque o meu celular está com muita está com a memória bem pouca porque eu já tenho outro ritmo no celular entendeu? aí se eu for gravar o todos os fáceis por completo e depois não vai dar nem para editar o vídeo tirar aqui a aí você pergunta assim mas Roberto você não podia tirar só essa tampinha e botar um ólezinho por aqui? não, porque do jeito que ele está travado não adianta botar só um ólezinho aqui não tem que tirar a bucha mesmo para limpar agora vamos agora vamos tentar de baixo está tão travado aqui que está até difícil de sair isso aqui era para ele puxar ó e esse mancal traseiro aqui já era para sair doce ó mas ele não quer sair nem doce nem salgado significa que o travamento aqui é grande deixa eu abrir essa caixa aqui para ver o que é que tem por aqui tá vendo que pode ter uma surpresa aqui dentro aqui é surpresa nenhuma, tem muita sujeira vamos liberar ele daqui com um pouco de desengripante aqui vamos ver se ele sai saiu cara vou fazer ela bem aqui para baixo aqui e esse aqui como as amarras aqui estão boas a gente pode até pendurar essa a gente pode até pendurar essa coisa aqui que ela não tem problema não aqui está o fusilzinho térmico aqui ó essa amarras aqui está boa a gente pode até pendurar essa coisa aqui para baixo que ela não tem problema não meia sofrida já essa essa bichinha aqui vamos botar ela para cá vem aqui se esse fio aqui desce um pouquinho mais que para ela ficar apoiada no do ventilador para ela não ficar passando o fio opa volta aqui ó tá ficando doida é esse copo aqui aqui totalmente travado aqui a frente aqui ó é mesmo a gente tendo colocado todo aquele todo aquele óleo lá até a frente para travar falta virado e estravou aqui ó é aqui no caso aqui a gente não precisava muito tirar esse tirar esse eixo fora não não precisava muito porque puxando ele dando uma dando umas puxadinhas para lá e para cá e observando se se ele não vai se ele não está muito arranhado eu tenho esse plástico aqui fora que isso aqui não serve para nada esse plástico para nada para nada mesmo somente para somente para sacanear a gente mas ele já está meio estufido aqui ó aqui ele está sofrido mas por mais sofrido que ele esteja aqui ele dá para continuar viu pelo menos enquanto se bota uma buchona se ele vai botando ele vai voltando aqui trazendo a sujeira da bucha deixa ver aqui essa parte de trás aqui está meio escuro aqui mas mas está bom não está para fazer uma somente uma limpeza para terminar uma noite para passar mais uma noite dá para continuar com ele mas esse eixo aqui já seria o caso de trocá-lo trocando isso trocar as buchas também essa bucha aqui como esse eixo aqui já andou para lá e para cá essa bucha aqui automaticamente ela já está limpa viu é o caso já de lubrificá-la e botar para funcionar pelo fato de que a a limpeza do próprio eixo ela já fez é a gente levando ele e trazendo de volta essa sujeira é o que? é um ferrojizinho é uma é essa essa é uma poeirazinha alguma coisa que entra e quando chega lá dentro aquilo ali vai vai ficando lá dentro e vai travando então a gente basta tirar isso aqui fora aqui e dar uma uma destravada mais ou menos pode tirar a espina aqui e puxar fora isso aqui é só mesmo para não para a gente fazer um negócio um pouco mais rápido aí nesse caso aqui nós vamos fazer o que? vamos colocar um óleo aqui ó no eixo aí agora já não vamos mais ter pena de colocar de colocar é óleo aqui no feltro aqui ó atacamos o óleo no feltro também e é mais importante até do que do que o óleo na aqui isso aqui também nós vamos botar um óleo aqui e fazer uma limpeza na bucha né que está lá no outro mancal que está nesse mancal aqui ó a bucha que a gente pega um pé assim de pano aqui ó aí enfia por aqui e dá uma puxada até quanto der para ir dá só uma rodadazinha assim puxa prato o quinto sujeira ali nós já tiramos fora se dizem que enquanto que ele vai secar ele não vai ficar aí pronto então nós vamos fazer o que agora? vamos colocar a nossa bobina de volta no lugar e ele já está soltinho aqui ó vamos botar a nossa bobina de volta no lugar e já aproveito para dar uma limpada aqui ó já aproveito para dar uma limpada aqui ó já aproveito para dar uma limpada aqui nessa nessa essas partinhas por aqui porque depois que montar o ventilador já fica mais difícil né no caso desse aqui com toda certeza se ele ficar aqui eu devo trocar essa bobina dele já está meio feia quer dizer o caso de um ventilador desse aqui não é mais o caso de levar ele para conserto por que? esse aqui é o caso de trocar o motor completo porque vocês veem que tem uma bobina aqui que já não está com cara muito bonita teria que trocar esse eixo trocar as buchas trocar o capacitor conforme vocês viram estava dois capacitores um candado no outro é se você levar para uma oficina o cara vai começar a trocar essas pecinhas e seu ventilador continua velho e vai sair o preço de um motor totalmente novo então aqui seria o caso de trocar totalmente esse esse motor aqui viu então vamos colocar a bobina no lugar aquele óleozinho novamente aqui vamos botar ele nivelado aqui para para ficar legal minuto para o óleo não descer para dentro do motor vamos colocar o nosso óleo aqui tem um pretinho aqui mas não chega a ser uma baixa se você quiser pode passar até um uma lixazinha uma lixazinha d'água lixo d'água com água mesmo viu não é lixo d'água seca não passa com água e depois seca senão ela vai ficar arranhando é um óleozinho aqui e também tanto na bucha quanto no feltro viu aí vamos pegar o capacitor enfiá-lo por aqui esse capacitor talvez para funcionar tenha que trocar ele nem pelo fato de que ele estava com um capacitor uma rumo de capacitor mesmo ou seja nós estamos consertando aqui uma verdadeira sucata viu estamos consertando uma verdadeira sucata seu ventilador com toda certeza está em melhor estado do que esse aqui agora é só a gente botar os farafusos botar um óleozinho nele porque ele tem aquela colazinha lá na ponta então quando eu chegar lá naquela ponta vai ficar mais difícil de ir e eu apertá-lo pronto já montamos aí os quatro farafusos essa esse bichinho aqui parece que está meio estragado aqui ó nós vamos colocar ele aqui porque o o nosso o nosso lema aqui é destravar o ventilador viu se a se essa se a solução dele vai funcionar ou não aí já é uma outra uma outra história colocar outro parafusinho aqui parece que eu dei um zoom na câmera não estou nem reparando aqui como é que está tá ficando ah mas eu acho que está dando para você ver é então aqui é o seguinte bom aqui nós temos esse capacitor aqui vamos ver se ele vai funcionar com esse capacitor aqui como é que está aliás vamos ver se ele vai funcionar né é nós terminamos de fechar ele agora deixa eu botar aqui uma alguma coisa nesse capacitor aqui por enquanto a gente vê se ele vai precisar trocar o capacitor por favor vamos ligar aqui eu tinha botado aqui um zoom aqui na câmera aqui depois foi que eu vi que podia estar atrapalhando talvez até alguma coisa vocês não tenham visto porque eu não estava olhando para a câmera aí quando a gente coloca zoom na câmera aí basta movimentar um pouquinho que então isso aqui se ele rodar a gente vai ver todo mundo junto mas me parece que o defeito era somente as buchas que já está molezinho aqui ó ó vamos ver ó eu tenho que ligar aqui na tomada né se não ligar na tomada ele não roda meu amigo acho que esse capacitor não está bom meu amigo deixa eu ver aqui esse capacitor não está bom meu amigo rodou ao contrário deixa eu ter isso aqui que os camaradas tinham colocado aqui para ver a gambiarra dos camaradas aqui para ver se se funcionava pode ser a pessoa chegou feia essa gambiarra aqui e eu estou seguindo os passos do gambiarreiro aqui se ele estiver com a bobina auxiliar queimada ele não vai para lugar nenhum tem que notar não porque quando nós quando nós fizemos a ligamos ele a primeira vez ele ficou rodando devagarinho significa que a bobina do capacitor está boa deixa eu botar para cá que ele não bate na ferragem vamos ver agora liga o bicho os caras esqueceram de ligar o bicho ó beleza meu camarada então nós vamos fazer o que vamos tirar esse capacitor velho que está aí fazendo essa essa bagunça toda esse capacitor aqui que não que não está fazendo nada aqui o cara poderia ter tirado logo na hora que botou esse outro né esse capacitor aqui não está fazendo nada aqui ó pronto deixamos ele fora fazer a sementa direitinho aqui isso aqui você coloca como termo retrátil ou alguma coisa talvez precisasse dar mais uma mexida nele futuramente se o ventilador com toda certeza está em melhor estado do que esse aqui então ele não vai precisar é de tanta tanta coisa né vai dar uma mexida e aí vai dar um e aí 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 assim com o fornoijolinho que ele rodou a gente já pode até montar ele todo completo né vamos 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 estar esperando coisa não que é para a gente não perder tempo vamos botar o copo copo traseiro que merece uma limpeza mas aqui no caso aqui não vai ser limpeza mesmo tá inteirinho sem nenhuma quebradura ele não tem a grado de dianteira não viu tem só traseiro pelo menos na hora que eu achei ele tava somente assim mas eu tenho bastante grado de dianteira aqui na minha sucata se por aqui vamos colocar a hélice e agora vamos ver se o bicho funciona né levantar a cabecinha porque ele tá com a cabeça bocha parece mais ou menos na altura não faça bagunça não que isso aqui é o pé da minha oficina viu olha lá mesa tá ali eu tô aqui no pé da oficina uma mala de ferramenta por aqui ou seja essa bagunça que vocês estão vendo aqui no chão você quer da bagunça da própria oficina viu pelo menos tirar um pouco dessa sujeira dos pedidos aqui né que é onde eu passei a mão aqui suja de olho é uma quebradura aqui ó quando tá sujando mais que limpando vê tem que ligar né meu filho eu acho que vamos ver se ligar o bicho é meio espantajoso o bicho é meio espantajoso oi 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 Pronto, isso aí ficou decente agora Vocês querem ver aqueles outros que eu achei no lixo também? Esse aqui É aquele britaninho que eu fiz aquele vídeo lá recuperando ele Tem uma semana aproximadamente Que ele foi postado Saiu o britaninho É Aquele Houston tá aqui Vou botar o Houston aqui O Houston ali precisa trocar o motor dele Porque ele tá com a bobina auxiliar queimada A bobina do capacitor, viu? Então eu tenho que trocar a bobina dele Esse aqui é o britaninho, ele tá bom É aquele que eu coloquei no motor de um ventilador mundial Esse aqui tá com motor de ventilador mundial Vocês podem procurar para que vocês vejam o vídeo dele Esse aqui é esse que eu acabei de fazer Três achados no lixo Entendeu? O rapaz pediu pra eu mostrar toda a minha coleção de ventiladores Mas ainda não Porque grande parte deles estão tudo acomodado por ali Outros estão até dentro de caixas Na casa da minha sogra tem uma caixa de tamanho do mundo Com um monte de ventilador boa parte deles até desmontados A minha casa aqui é pequena Não dá pra guardar tudo não Tem aqueles dois ali que estão encostados ali, ó Ainda tem um outro que eu fiz um vídeo com ele aqui, ó Mondialzinho aqui, ó Ainda tem esse outro mondialzinho aqui, ó Isso aqui é o mondialzinho Já começou a brigar com o mondialzão ali O rio está lá e eu desliguei Pra desocupar a tomada pra esse aqui Mas é isso aí, galera Se você gostou do nosso vídeozinho Deixa o seu likezinho Eu apenas voltei pra me sentar aqui na cadeira Mas os nossos aparelhos estão Aqui funcionando aqui, ó Funcionando o que? Uma beleza Se você gostou, deixa o seu likezinho Se inscreve no nosso canal E tchau E tchau